E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Matheus E dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, hoje eu estou aqui num jogo muito bacana chamado Bullet Force Ele é muito fera, um FPS muito bacana mesmo Ele não é muito grande, é quase 200 MB, mas é muito pouco pro jogo top Tá muito top esse jogo galera E ele possui várias opções, como customizar armas, por exemplo Tipo CSGO, não tem? Onde você pode comprar skins, etc E é muito fera, ele possui o modo single player também Que é muito fera, caso você não tenha internet E também possui o modo multiplayer que é muito fera também, cara Eu vou mostrar aqui o modo multiplayer, mas o single player é a mesma coisa, beleza galera? Vamos clicar aqui em jogo rápido, mata-mata-equipe Galera, é muito fera mesmo, recomendo demais vocês baixarem aí Lembrando que o link tá aí na descrição, beleza? Se vocês quiserem baixar e jogar aí Vamos esperar carregar aqui rapidinho O link é direto da Play Store, tá bom galera? Não se preocupem que o link vai direto da Play Store Então isso é muito útil, beleza? Vamos esperar carregar E vamos com o Sniper, cara, eu gosto de Sniper Vamos aqui com o Sniper, já carregou aqui o jogo E galera, como vocês estão vendo, a jogabilidade é muito boa Tem o botão aqui de se movimentar e tudo mais, de pular Tem o botão de mirar aqui no canto Aí ali em cima tem as armas A pistola, o modo de mira E é muito fera, beleza galera? Lembrando que o aplicativo tá em beta Então ele não foi lançado ainda oficialmente Porque ele ainda tá com alguns bugs Como por exemplo Não tá aparecendo a mira da pistola E isso é um pouquinho ruim Porque tem gente que não gosta de ficar mirando assim E é um pouquinho ruim pras pessoas, beleza? E morreu Nossa, o cara tava ali com o Sniper me arrebentando, cara Mas é muito fera mesmo o jogo Lembrando que o link tá aí na descrição pra você baixar Beleza, galera? Tem muitas armas, muitas coisas Muito bacana mesmo, galera Recomendo demais vocês baixarem Porque é sensacional, cara Muito bom mesmo, cara Vamos correr aqui e ver se a gente mata pelo menos alguém, né? Eita, caramba Nossa, tá difícil, hein? Tá difícil as coisas aqui Mas vocês estão vendo aí como é o jogo Muito fera mesmo Lembrando que o link tá aí na descrição Repetindo que ele é o link da Play Store Então não se preocupem Porque não é preciso baixar nenhum APK Lembrando que ele tem data Ou seja, vai baixar um arquivo adicional e tudo mais E... galera Eu acho que vou ficando com o vídeo por aqui mesmo Espero que vocês tenham curtido Se curtiram, deixem seu like Se inscrevam no canal se não for inscrito Até o próximo vídeo Valeu E... fui!